Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos usar essa caixa de pasta de dente para fazer a base do vídeo de hoje. Bom, eu vou começar cortando essa partezinha onde tem o nome da pasta escrito, tá bom? Aquela parte mais larga, não é a parte mais fina, a parte mais larga. Essa parte que a gente recortou, você pode retirar ou não. Em seguida eu vou pegar aqui uma caixinha de palito de dentes, tá? Gente, foi super baratinha essa caixinha com os palitos, foi 50 centavos, foi bem baratinho. O que você vai fazer? Retira todos os palitos e vamos usar só a caixinha. Eu vou colocar a fita crepe em volta de toda a caixinha para reforçar ela por fora, tá bom? E vai ficar dessa forma. Reforça o fundo, as laterais. Aqui na caixa de pasta de dente eu vou reforçar as laterais dela para não abrir na hora que a gente for utilizar, tá bom? Depois disso a gente vai começar a preparar o nosso gesso. É só colocar água, tá? E ir adicionando o gesso até ele aparecer acima da água, depois é só mexer até sumir os gominhos. Conta pra mim, quanto custa o gesso aí na sua cidade? Depois de mexer bem, você vai começar a adicionar aí na caixinha. A gente vai fazer aqui primeiro essa caixinha aqui, tá gente? Vocês daqui a pouco vão entender o porquê. Vamos começar fazendo aqui. Eu cortei metade de um tubo de cola quente e vou adicionar ali no meio para fazer um furo central na peça. Passei um pouquinho de óleo, tá gente? Para facilitar. Depois do seco, é só você retirar o tubo de cola e depois ir desenformando aí a nossa peça. Vai retirando todo o papelão e os pedacinhos que ficarem grudados na nossa peça, a gente vai retirar utilizando uma lixa. Eu aqui utilizei essa lixa, é a lixa d'água 320, tá? Que ela é mais fininha para fazer o acabamento. Depois disso a gente vai pegar gesso, faz mais um pouquinho aí de gesso, adiciona aí na caixinha de pasta de dente e coloca a pecinha que a gente fez com a caixinha de palito de dente. A gente coloca ali dentro, você vai colocar na posição que você preferir, tá bom? Eu ajeitei bem e com uma fita crepe, eu fui colocando aqui na caixinha só para não deixar a peça muito larga, tá? Mas isso é opcional, você pode fazer se você quiser. Eu preferi fazer para ela ficar mais afinadinha, não ficar uma peça muito largona. A gente vai esperar um pouquinho. Quando começar a secar, você vai vir com um palito de dente, pincela um pouquinho de óleo nele também, tá? Eu que estou utilizando óleo de cozinha, pode botar o óleo usado. E você vai colocar meio enviesado aí perto da peça que a gente colou e vamos aguardar a secagem. Depois de seco, primeiro você vai retirar o palito de dente. Retirado o palito de dente, você vai começar a desenformar a peça, tá bom? Aí é só você ir rasgando aí a caixa de pasta de dente e vamos tirar toda a a caixa e depois a gente vai para o próximo passo. Gruda um pouquinho, tá gente? Mas não tem problema, nesse processo aqui você retira com facilidade. É só você colocar aí uma bacia com bastante água e ir molhando e lixando a peça para dar o acabamento que você preferir, tá bom? Depois de secar, depois daquele passo ali da bacia, quando secar, você vai pegar aí uma vasilha com água. Eu aqui estou utilizando esmalte velho, gente, que já tinha passado da validade para fazer a pintura. Aí você vai fazer o quê? Coloca o palitinho no lugar de novo para não entrar tinta no buraquinho, tá bom? E é só ir mergulhando. Aí eu utilizei rosa e prata. Vou esperar secar e volto para o resultado final. E olha esse resultado final, que fofo, gente. Um porta incenso para você que gosta aí de utilizar incenso na sua casa, né? Ó, tem aonde a gente colocou o palitinho, é para já colocar um incenso para ir queimando e os outros ficam na peça lateral, aguardando a vez dele chegar, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Fiz de todo o coração. Se gostou, já senta o dedo no like, conta para mim aqui nos comentários de onde você nos assiste, para a gente saber até onde esse vídeo chegou. Uma pecinha, gente, que no final o custo é menos de R$2,00. Espero que você tenha gostado. Todos os dias a gente tem vídeo novo aqui no canal, então não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, porque todos os dias a gente tem novidade para vocês, tá bom? Se gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha, tá? Um beijão, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!